Chuta, chuta, chuta! Vai, vai, vai! Meu Deus do céu, vai ter um gol, vai ter um gol! Vai, bonecão de Olinda! Vai, bonecão de Olinda! Vai, vai, vai! E aí, rapaziada, firmeza? Vocês estão bem? Então, mais notícias pra vocês no começo do vídeo. Não vou enrolar muito, porque eu sei que ninguém gosta de ficar ouvindo falação. Mas o bagulho é o seguinte, tá ligado meu vídeo de futebol em saboado? Se você não viu, o vídeo tá aparecendo aqui, ó, tá no card aí também. Eu fiz a gravação da seguinte forma. Botei uma câmera aqui no centro e uma rodando, entendeu? Eu fiz duas filmagens pro bagulho ficar como? Inédito. Só que o que aconteceu? A câmera principal, os arquivos de vídeo dela, sumiu! O bagulho evaporou. E o que eu fiz? Pra não deixar de postar esse vídeo, porque esse vídeo é uma participação especial do Nix. Eu fui lá numa empresa que recupera dados de HD, de tudo. O bagulho é inédito, só que, mano, paguei, deixei duas semanas com os caras, não consegui nada. E como eu não queria perder esse vídeo, porque esse vídeo tem a participação especial do Nix, como eu já disse, e do Gorilão. O resto aí de todo mundo, vocês já conhecem, né, da mansão. Eu não queria deixar de postar esse vídeo, então eu postei assim mesmo. Espero que vocês curtam. Não fica triste comigo não, porque eu tentei de tudo. Mas é isso, agora eu vou salvar o amigo aqui, porque... O cara só faz jossa, hein, mano. Ô, filha do Ipiranga, suas implacidas Do bom herói do barro returbante E o sol da liberdade Ai, os cúdidos Venou no céu da pátria nesse instante Seu venou Sai, 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 sai Fora! Então vai, 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 mano. Começa, começa, mano. Ele não sabe... Ele não sabe o hino do carro no país. O cara não sabe o hino do país. Salve, salve, rapazes, eu vim ligado no mundo dos games, tranquilidade. Pra quem não me conhece, eu sou o Caião. E no vídeo de hoje, mais um desafio inédito aí do futebol. Tamo aqui com as lendas aqui do Fortnite. Começando ali pelo meu lado direito, Nicolás, o famoso ogro aí do Fortnite. Quinze anos, quinze metros. Dá um salve, Nicolás. É nóis. Gorilão, famoso argentino Lionel Messi. Fala, Gorilão. Tá sugado. Não, mano. Se apresenta aí direito, mano. Eu sou o Gorilão e vou ganhar esta pôrra. Não entendi nada. Alguém entendeu? Não entendi, não entendi. Não entendi nada. Ele gosta de bunda. Eu entendi. Tomé, né, famoso cupincha... É os guris. Canhoto, né, o Ferb. Os caras se soltou também. São três meses de ferro. Mano velho, Dalaco, aposentado. Tamo junto, cachorro. Último desafio do travessão aí, o Dalaco representou bastante, né? O pai joga a bola, né? Vamos ver se hoje vai continuar a mesma sequência aí de representabilidade. Mano Bahia, diretamente da Bahia aí, conhecido como Salvador. Apresentando todas as praias aí de... Como é que é o nome das praias, né? Porto de Galinha, é isso mesmo? Oxi, você perdeu. Isso aí em Recife, parça. Vai, se apresenta aí Bahia. Salve, rapaziada. Aqui é o Kroos. Tamo junto. E eu? O desafio vai acontecer da seguinte forma. Vamos pegar aí uma bola de vôlei, uma bola de futebol e uma bola de... Futebol americano. Isso aí mesmo. E aí a gente... E aí, Argentina? Ó, o bagulho é o seguinte. O desafio vai acontecer da seguinte maneira. Nosso, mano, Bahia vai estar no gol. Fala aí, Bahia. É. Aí nós vai pegar, vai dar 10 voltas na bola e depois vai chutar e tentar marcar a penalidade máxima, entendeu? E é isso. Agora aí pros argentinos de planta eu vou pedir pro meu mano-gorilão explicar da maneira argentina. Gente, é coutinho. Porque eu sou burro. Entendi tudo. Então é isso, rapaziada. Boa sorte pra geral aí e é nóis. E aí, quem que vai começar? Vamos nos dedos ou eu sou o dono do canal ou começo? Eu sou o dono do canal. Não. Puta isso. Uma. Não, calma. Dois. Três. Quatro. É dez, hein? Cinco. É dez. Seis. Sete. Chuta, chuta, chuta. Não acredito, eu não acredito. Onde é que eu tô? Levanta e chuta, levanta e chuta. Levanta e chuta. Vai, 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 vai. Pô, mano, é impossível fazer um barulhista. Vai, gorilão. A argentina, vocês sabem, acostumbrado a isto. A câmera tá lá, a câmera tá lá. Dois. Três. 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 Três, chuta, chuta. Dependeu, pô? Pô, goleiro, sou seu fã, pô. De nada, vai agora por idade. Tu vai ser o último. Eu sou o mais novo, então eu vou. Já que tu é velho, tu pode só dar oito voltas só. Só oito. Só oito. O cara vai morrer. Dá problema. Sim, sim. Vai, pode ir. Pode ir. Gira, gira, gira. Oi. Meu Deus do céu, cadê o gol? Cadê o gol? Ah, não. E aí, mano? Respeita. Respeita o rei. Meu Deus. Respeita o rei. Respeita. Matou o cara lá. Jogador caro. Jogador caro. Jogador caro. Nossa, tio. Vai, vai. E aí? E aí, guri? Paralho. E aí? E aí, guri? Que que aconteceu? Não gira o mundo inteiro? Vem, o mundo gira demais, guri. Mano do céu. O mundo girou, Nicolás. Famoso, Nicolás. Guala. Guala. Comendo o doce de zacerola. Vai, bonecão de Olinda. Vai, bonecão de Olinda. Vai, vai, vai. É o boneco de Olinda. O boneco de Olinda aqui, ó. O gorilão me empurrou. Não valeu. Vai, bonecão de Olinda. Rapaziada, o bagulho é o seguinte. Agora, bola de vôlei, né? Mesma situação aí. Dez volta, dez. Quer dizer, é volta e chute, é isso. Bora. Vai que vai, vai que vai. Virando, virando, virando. Chuta. 10. Vai, 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 vai. Vai, caiu, vai, caiu. Vai, caiu, vai, caiu. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não dá, mano. É muito fácil isso que parece. Não dá, não dá, não dá. 10. Boa, boa, boa. Foi, foi, foi. Vai, vai, vai. Eu escolhi o pior goleiro da situação, pai. Tu não se mexe, pô. Ele mexeu no gorilão. Pensei que ele ia chutar, pô. Vai tomar no meteu. Vai essa bola aí pro pai fazer o segundo gol aí. Ô, Kron, você não defende aquele outback depois do mundo? Agora é o seguinte, o velho deu oito, volta na última, certo? E agora nós achamos que é muito difícil. Isso, olha. Nem precisa nem puxar o cabelo dele que ele já sabe. Só pra não dizer que não, o velho ganhou porque deu ruim. É isso mesmo, é isso mesmo. Quero ver com o 10 se ele vai conseguir fazer alguma coisa. Certo, família? Chuta. Olha lá, velho, olha. Olha o velho, mano. Nossa, mano. Tô passando mal. 10. Ah, não, mano. Meu Deus do céu, velho. Foi, foi. Não quero nem comemorar. Vai, bora. É o Nicolas? Nicolas das Angolas? Nas marolas, deita e rolas? Pode ir então, tio. Comendo um suco de acerolas? Tá pronto, Nix? Mais que pronto. Chuta. Ô, Golias. Nossa. Não. Ah, só sim. Bora, Nicolas. Não está ganhando não, mano. Aí, rapaziada. Últimas ideias aqui. A situação é a bola de futebol americano. Bora. Os caras já nem tá querendo mais saber de nada. Todo mundo ficou tonto. Ficho piruleta. Que viagem é essa, velho? Vixe, mario. O Leonel Messi virou fisiculturista agora no bagulho. Toca. 10. Vai, 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 vai. Ele girou mais uma, ele girou mais uma. Boa! Boa! O cara vai perder no próprio canal, mano. É, Caião. Não foi desse dia que o jogo brilhou pra você, mano. Gira, 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 vem. Vai, 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 vai. Tá parado. Vem cá. Mano, mano. Sou eu, sou eu. Girando, girando, girando pro lado. Um, uma. Só no meio, velho. 10, vai. Iiiiix. O Nix acertou uma? Não, né? Vixe, então não vai ter desempate no bagulho. Não! Não, não foi, não foi, não foi. Foi trave, foi trave. Foi trave, barça. Replay, replay. Foi, 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 foi. E aí, qual vai ser o desempate? Aí, f***. Ah, é. Quem não fez, toma bolada. De quem fez? É. É mesmo essas ideias? É, essas vidas aí, tu. Calma aí, calma aí. Calma aí. Você foi o único no seu canal que não acertou uma bola. Aí é complicado, hein, parceiro. É difícil. É difícil te defender aí. Rapaziada, aí decidimos aí por problemas que aconteceram aí durante as gravações, certo? Eu quase precisei ir pra UTI. Vai, Sofia, vai. Vai, 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 vai. Ah, mano. Não, ele chutou eu. Ele chutou eu. Não, não. Ele chutou eu. Bateu, bateu. Bateu, bateu. Replay, replay. Vai, 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 vai. Não sei se na Argentina é assim, mas o travessão fica ali embaixo. Ali, ó, aquele negócio branco. Não lá em cima, Maneta. Ok, Maneta. Não foi, não foi. Não foi, não foi. Replay, replay. Não foi, não foi. Não foi, não foi. É isso rapaziada, tamo junto, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu, valeu, valeu